O jogo do Salgueiro não estava muito bem ainda, mas já estou treinando na semana normalmente. E se precisar de mim no clássico, eu já estou 100% e pronto para dar o meu melhor dentro do campo. Me falou um pouquinho a respeito dessa lateral esquerda do esporte que ainda não encontrou um gol definitivo. Você vem, na maioria das vezes, sendo aproveitado como titular, outros jogadores já foram improvisados. Chegou o churinho agora e até certa parte da torcida não se agradou com o futebol dele, na estreia até por conta da questão de regimentar da parte de ritmo de jogo. E como é que é essa disputa na lateral esquerda? Você já está se considerando o dono dela ou ainda vai ter que batalhar muito para conseguir essa titular? Não, acho que ninguém é o dono na lateral ainda. Eu não trabalho no fórum, eu teremos a oportunidade de procurar aproveitar ao máximo. E, se Deus quiser, ficar dono dessas seis aí e não soltar mais ela, acho que não. Se fala em ganhar titularidade, se pensa em sendo avante, com uma maldição da camisa 9. Era na lateral direita também essa confusão, todo dia ninguém consegue se filmar. E agora está na lateral esquerda. Tem medo de assombração? Essa maldição? Não, não. E não conseguir ser dedo lá? Não, não. Deve ser uma maldição não e, se Deus quiser, vai acabar logo esse negócio da camisa 6. E, se Deus quiser, eu vou ser o dono dela. Tchau. 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 Tchau.